Agora a gente vai direto lá para a Aparecida de Goiânia, parece que já está aqui comigo ao vivo o prefeito aí, Gustavo Mendanha, prefeito de Aparecida. A Aparecida de Goiânia, prefeito, vai agora reduzir as restrições, vai sair do cenário laranja, volta para o amarelo. Como é que fica a situação hoje ou nos próximos dias? Boa tarde, prefeito. Boa tarde, prazer, poder participar mais uma vez aí desse jornal que eu gosto muito. Estou sentindo falta do Jajá, que eu pensei que ia dar os parabéns para ele, mas vocês dêem um abraço caloroso nele, virtual, né? Não pode abraçar mais. O Jajá fez aniversário no Dia Mundial do Rock, ele está voltando de férias, daqui a pouco ele está aí. É, foi ontem, né? Segunda-feira. Segunda, tá bom. Então eu vou falar rapidinho. Na verdade, nós, todas as semanas, a gente analisa os números, tanto de leitos ocupados, quanto também do número de pessoas que estão ativas com a doença. Nós, analisando o cenário, principalmente por conta da ampliação de 40 leitos de UTI, que nós estamos colocando para funcionar essa semana, nós voltamos para o cenário amarelo. Mas é importante as pessoas continuarem tomando todos os cuidados para evitar de realmente ser contaminados. A gente aumentar novamente, principalmente, ter os leitos de UTI sendo ocupados. E dá três notícias que são importantes. Primeiro, nós já tínhamos aprovado que, retornando para o cenário amarelo, seria permitido a volta dos restaurantes funcionar, claro, com um limite de 30%, tomando todos os cuidados devidos. Também as academias que poderão retomar as suas atividades, também cumprindo uma série de exigências. E as feiras locais, nós olhamos que nós temos alguns problemas em algumas feiras, mas são pontuais. São as feiras que têm mais de 100 e de 200 barracas em funcionamento. Aquelas que têm menos de 100 barracas não mais estarão dentro do escalonamento, que é uma semana funciona a fileira para outra semana a fileira indo. Então, também no cenário amarelo, serão permitidas a volta dessas feiras que têm o número de barracas reduzidas. Prefeito, mas o fechamento por macrozonas ainda permanece pelo menos uma vez na semana? Sim, Luciana. Na verdade, ele permanece o escalonamento regional. Se a gente aumentar o número de ocupação de UTIs, se a gente começar a ter muitas pessoas contaminadas, a análise é feita semanalmente. Essa é a inteligência do nosso escalonamento regional. Se a gente tiver o menor número de pessoas contaminadas, menos leite de UTIs sendo ocupada, a gente vai flexibilizando mais. Se a gente começar a ter o número de leite sendo ocupado no maior número, o número de contagiados aumentando, a gente volta para outros cenários. A gente faz essa análise todas as semanas e a gente vai trabalhando, principalmente trabalhando a educação das pessoas. Sair para as ruas com as máscaras, manter o distanciamento, se puder ficar em casa, se for sair, não sai toda a família, indo para shopping, para supermercado. É importante realmente todos estarem ainda com as guardas levantadas, porque a doença está aí, não tem uma vacina, não tem um remédio que seja eficaz. Eu sei que as pessoas têm que trabalhar, eu concordo com isso, mas tomando todos os cuidados devidos para evitar a gente aumentar novamente e ter o caos na saúde pública. Eu queria saber a capacidade, nesse momento, das UTIs em Aparecida. Eu fiquei sabendo de uma informação que 40% dos leitos em Aparecida para a Covid-19 são ocupados por pessoas de outras cidades, ninguém aqui está discriminando. Mas está faltando competência de muitos prefeitos. Se não conseguem UTI agora, não é porque está lotada, porque não tem na cidade. Se não conseguem colocar uma UTI agora, não vai colocar nunca, prefeito. Essa discussão também tem que ser colocada na mesa, não? Eu acredito que quem soltou esse dado deve ter sido o Agamá, que é o nosso hospital que está lidando com a Covid. Mas, claro, a Aparecida tenta ajudar todos aqueles na medida do possível. Nós estamos testando muitas pessoas. Aliás, segunda-feira agora, eu inaugurei mais um centro de testagem, mais um drive-thru. E é importante os prefeitos trabalharem juntos, unidos, né? Mas, nesse momento, todo mundo assumir a sua responsabilidade. No meu caso, eu tenho feito o possível e o impossível para ampliar o número de UTIs, para testar muitas pessoas, para orientar aquelas pessoas que estão doentes. Mas, de fato, tem algum momento que nós estamos tendo as nossas unidades superlotadas por pessoas que estão saindo de outros municípios. E eu posso dizer que eu tenho até um dado. Tem duas pessoas que estão internadas no Agamá, porque vieram diretamente de outros estados, diretamente para a UPA, para ser regulado para o nosso hospital municipal. Então, a gente, claro, vamos fazer o possível e o impossível para atender todas as pessoas que buscam atendimento na cidade. Prefeito, o senhor reforça aí, cada um assumindo a sua responsabilidade, é claro, mas como é que está a conscientização da população? O pessoal está usando máscara ou está preferindo pagar aquela multa de pouco mais de R$ 100? Está tendo realmente fiscalização? Luciana, acho que essa pergunta é muito importante. De fato, a maioria absoluta das pessoas tem utilizado as máscaras, tem consciência do momento que nós estamos vendo. Essa doença, assim, eu estou impressionado. Tem pessoas que não têm comorbidade, são jovens, às vezes são até pessoas que praticam atividade física, pegam a doença, têm o seu estado gravado, infelizmente algumas perderam as suas vidas. Tem outras, às vezes, que têm comorbidade, que têm pressão alta, que têm diabetes, pessoas acima dos 60 anos que pegam a doença e não têm absolutamente nada. É imprevisível essa doença. Então, é importante todos realmente tomarem todos os devidos cuidados e, mais uma vez, dizer que não é porque nós estamos voltando para o cenário amarelo que nós não poderemos retornar para o cenário laranja. Vai depender muito da conscientização, da responsabilidade de todos. Então, é importante, independente do que está acontecendo nesse momento de estar flexibilizando um pouco mais, um pouco menos, eu tenho certeza que todas as cidades, se tiver agravado o estado da saúde pública, se tiver muitas pessoas sendo contaminadas, vão ter que dar um passo atrás. Então, é importante. Vocês estão tendo trabalhadores a oportunidade de trabalhar, os proprietários têm a oportunidade de ter os seus estabelecimentos funcionando, mas a responsabilidade de ajudar a não aumentar o número de contaminados é de todos. Então, eu peço a colaboração realmente de todos. Sem dúvida alguma, o assunto é muito sério, mas vamos aliviar um pouquinho. É o senhor que cuida dessas plantinhas aí atrás? É a primeira dama. Está de parabéns, viu? Eu mudei o meu cenário porque eu só fico ali na minha sala, aquela parede branca, até falei para ela, vou mostrar as suas plantinhas. Ela falou, não, mas eu estou precisando de fazer alguns reparos. Foi tão fácil que eu vou utilizar mais. A gente volta a mostrar, então, na próxima transmissão ao vivo. Prefeito, uma boa tarde, obrigada, tudo de bom. Beijo, beijo, Marcílio. Deus abençoe a vocês, principalmente o público que nos assiste. Vamos ter consciência, gente. Vamos ajudar. A responsabilidade não é só do político, não, é de todos. Vamos contribuir para a gente evitar as pessoas serem contaminadas. Está certo. A Luciana falou das plantas. Obrigado, prefeito. O Max Menezes tem feito um bom trabalho de secretário lá, embelezando a cidade.